Música Em apenas três anos, o governo estadual transformou Goiás no imenso canteiro de obras. Nos quatro cantos do estado, tem obra importante melhorando a vida das pessoas. E a parecida de Goiânia, uma cidade cada vez mais competitiva, não poderia ficar de fora desses grandes investimentos. Os benefícios podem ser vistos por toda a cidade. Sinônimo de esperança para o futuro de milhares de estudantes, o governo inaugurou uma escola padrão século XXI no setor Garavelo. É educação de qualidade garantida em aparecida. Outra obra muito importante para a população, o IML de Aparecida, será entregue ainda este ano e dará assistência adequada às famílias no momento que elas mais precisam. Sempre com planejamento e considerando a vocação de cada região, o governo está fazendo muito e fará ainda mais pelas cidades goianas. Governo de Goiás. Juntos já fizemos muito e faremos mais. Música Música